Olá meus amigos, minhas amigas, vamos aqui ó, vou trepar aqui no meu transporte aqui ó, eu vou passear agora, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos, olha só a burrinha, ipa, vamos lá menino, dá um like aí gente, olha gente, aqui tem um jumentinho ali ó, a gente tem que tomar água aí ó, tá tremendo um pouco porque eu tô na carroça, ei jumentinho, a bicha vai andando ó, eita Jesus, olha aí ó, se você fazer, esse aqui gente é o acelerador Chegamos aqui na porteira gente, paradinha pra abrir ali o cochete né Aqui gente, já estamos dentro da, do sertãozão, agora nós vamos buscar a lenha aqui, o rapaz já veio de manhã e catou aqui essas madeiras secas, Tem essas árvores que morrem, é usado aqui pra fazer lenha, pra cozinhar o feijão, o arroz, ferver o leite pra fazer o queijo, solta um pouco quente aqui gente, vamos que vamos Olha só minha gente, chegamos já aqui no nosso destino, olha o que que acontece, essas madeiras aqui ó, elas, elas secam, morrem os troncos, aí o rapaz vem, corta os troncos e corta pequenininho assim pra pôr no fogão Ali tem uma pedra enorme, bonita gente, mostrar pra vocês, olha só a pedra legal ali ó, vou lá pertinho daqui a pouco, mostrar pra vocês aqui ó Olha só aqui os troncos, esses troncos aqui gente, isso é muito bom, aqui a árvore morre, então esses troncos aqui ele é aproveitável, o problema desse tronco aqui é que ele precisa de motosserra e não tem motosserra Olha só meus amigos, essa pedra aqui ó, essa pedra aqui ela se une, duas pedras e faz aqui uma gruta, uma, como se fosse, aqui nós chamamos de loca uma fenda no meio, aonde cabe umas 5, 6 pessoas, se quiser passar uma chuva, tiver chovendo, legal, aqui os animais ficam aí dentro, cabra, alguns animais e dá pra passar só a chuva, legal, ok? E aqui gente, a gente vai ficando aqui, mostrando aqui pra vocês um pouco do sertão, ok? Vou mostrar um pouco mais de perto aqui gente, muito legal aqui ó, olha só a gruta, vou puxar aqui um pouco o zoom gente, olha ó uma gruta bem legal mesmo ó, olha só, maravilha, tá um pouco escuro, lá dentro, aqui ó, aqui nós machado pra você ó, isso aqui gente, isso aqui é lenha ó a árvore morre ó, ela morre e a gente vem, quebra ela aqui ó, algumas espécie de machado e outras, não ó, isso aqui ó, isso aqui é lenha então aqui é só, quebrar aqui, olha só, a árvore morre e a gente usa aqui pra cozinhar o feijão, o arroz, aqui no nordeste esse aqui é um meio sobrevivência, pra não gastar tanto gás, tá bom? E é por aí, agora vamos mostrar pra você ali a carroça cheia de lenha gente, uma maravilha olha só aí ó, a carroça está cheia e a burra doida pra andar gente, é forte essa burra olha só, ela vai e corre aí ó aí ó, precisa segurar ela, controlar porque, ó, ela é forte gente pois então meus amigos, ficamos aqui numa sombrinha, o rapaz foi lá deixar uma viagem aí nós vamos aqui esperar ele, ok? Enquanto isso, estamos aqui na sombra de oitcica muito legal, essa oitcica aqui gente, é usado, não sei se ainda é antigamente, o frutinho dela pra fazer sabão, o óleo do frutinho, vou fazer um vídeo depois pra vocês mostrando mais ou menos, tá bom? um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau